A gente volta a conversar agora com o repórter Alexandre Oliveira, que está em Osasco e acompanhou o atendimento das jogadoras do Vôlei Futuro que sofreram um acidente. Alexandre, a gente tem as imagens de um posto de gasolina que fica bem em frente ao local do acidente. E aí dá pra ver bem o que aconteceu. Exatamente, né? A gente ficou devendo essas imagens. O posto fica na frente do local do acidente, da rua que dá acesso à rua principal do ginásio. Alguns pra abastecer e no fundo a gente vai ver um clarão. Esse clarão é o ônibus do Vôlei Futuro tombando, né? O motorista erra o caminho com chuva, muita chuva em São Paulo. Uma das rodas sobe na mureta que dá acesso ao viaduto, que leva a Castelo Branco, a rodovia Castelo Branco, que liga São Paulo ao interior do estado. E também as marginais e essa parte da direita que leva pro ginásio. E ali ele sobe com uma roda, bate nessa mureta, acaba tombando e causando esse susto todo com as jogadoras do Vôlei Futuro, time de vôlei feminino de Arasatuba, Vanessa.